Um registro histórico do surf que eu tinha, mas não sabia. A onda do tricampeonato mundial do Mick Fame registrada de um ângulo muito maneiro. Bom galera, deixa eu explicar. Em três das cinco temporadas havaianas minhas, a minha mulher estava comigo, a Carolina Siqueira, e ela curte muito o surf, apesar do esporte não ter nada a ver com o lado profissional dela. Mas pessoalmente ela curte demais, acompanha os campeonatos, está ligada em tudo que acontece no mundo do nosso esporte. E sempre que tem competição e que ela está comigo, ela acaba me ajudando. E no Havaí, claro, durante o Pipe Masters, ela não ia perder essa oportunidade. E lá no Havaí, você tem que chegar muito cedo nos dias de competição, porque a praia fica muito lotada. Então você tem que achar uns lugares bons para registrar e que as pessoas não te atrapalhem. Eu chego muito cedo lá, gosto de ficar naquele tipo de onda, em Pipeline, eu gosto de ficar quase que em frente à bancada, num lugar lá onde ficam muitos brasileiros também, muitos atletas param ali, é uma vibe muito legal. E ali a galera não atrapalha muito, é um pouco acima, é quase na entrada de uma das casas, na escada, né? Da entrada de uma das casas. E eu fico ali filmando na maior parte do tempo, e uma mulher pega outra câmera e sai por ali registrando imagens, vai para vários ângulos. E numa dessas saídas dela, ela parou bem na beira d'água ali, naquele tumulto, mas conseguiu ficar com uma imagem bem limpa. E ela registrou nada mais do que a onda do tricampeonato mundial do Mick Fennin. É uma onda que classificou ele para as semifinais do Pipe Masters, e que garantiu esse terceiro título mundial para ele. O Mick Fennin chegou lá no Havaí brigando pelo título mundial com o Kelly Slater, e para não precisar torcer contra o Kelly, ele precisava chegar na semifinal. E nesse último dia do Pipe Masters, ele precisava passar de duas baterias. E as duas, assim, foram bem complicadas. A primeira com o CJ, ele virou nos segundos finais, tirando uma nota acima de nove pontos. E depois, nas quartas, contra o também australiano Yad Niko, Yad Niko que precisava vencer a competição para se reclassificar para a elite do ano que vem. Ele estava vencendo a bateria também até os instantes finais. O Mick Fennin precisava de 9.57 para virar, e ele fez isso. Vamos ver, então, as imagens que a minha mulher, a Carolina Siqueira, fez, e que elas estavam perdidas no meu HD. Ela fazia muitas imagens, e eu sempre ficava na correria para editar, então muitas das coisas eu acabava não vendo. E nesses últimos dias, eu revirando, acabei batendo de frente, cara. Uma imagem muito boa, e que eu quero dividir essa vibe com vocês. Uma imagem muito boa, e que eu quero dividir essa vibe com vocês. Essa onda valeu 9.70, a vitória na bateria, a vaga nas semifinais, e o título mundial, o terceiro do australiano, ídolo do surf mundial, Mick Fennin. Então é isso, galera. Eu também registrei essa imagem, lá de onde eu estava, lá de trás, no ângulo mais aberto. Mas, claro, a imagem ali da frente que a minha mulher fez é imbatível, prefiro, gosto demais. Um momento marcante e histórico. E é isso, galera. Eu queria dividir essa vibe aí, cara. Foi muito maneiro encontrar essa imagem, um momento histórico do surf, que eu tinha, mas não sabia. Então é isso. Se gostaram do episódio, aquele like, inscrevam-se no canal Surf TV, e em breve tem muitos outros episódios. Até mais. Um abraço. Próximo ano, o primeiro ano, o primeiro ano, o primeiro ano, o primeiro ano, o segundo ano.